Oi pessoal, meu nome é Reginaldo, mais conhecido como Invicto. Atualmente eu sou o nono colocado na lista da área 43 e esse aqui é o meu Santana. Esse apelido Invicto, como no meio nosso aqui do pessoal de racha, de arrancada, o pessoal tira muito sarro. E um dia numa racha, eu tinha já tirado vários rachos com carro de rua e tinha ganho todos, aí só tinha carro de arrancada para andar. E eu fui lá e chamei o cara de um carro de arrancada, um cara que tinha sido até campeão paranaense, para a gente tirar um racha. E aí ele perguntou por que eu queria tirar um racha com ele, eu falei que eu estava Invicto naquela noite. E foi a pior besteira, porque esse apelido pegou, já deve ter uma década mais ou menos que eu sou conhecido como Invicto do racha. Na verdade eu comprei ele para dar uns passeios, para pegar os desavisados, né? Você parar no sinaleiro, o cara lá com a BMW, ver o Santana e achar que o carro não tem nada. E daí você dá aquele pau no cara e pega o cara desavisado. Bom, esse carro aqui, quando eu comprei ele, ele já tinha sido turbinado, um kitzinho bem básico, carburado. Andava com 0,7 de pressão e depois com o tempo eu acabei andando naquele antigo cesta quente e eu vi que o carro tinha um certo potencial, dava para me divertir com ele. Aí foi aumentar a pressão, eu de 0,7 foi para 1,4 de pressão e depois o próximo passo foi trocar a turbina e aí o negócio virou uma bola de neve. Tanto que eu tenho esse carro há 12 anos, essa turbina que está nele é a sexta turbina que eu troco e sempre turbina maior, motor forjado, trocado cabeçote para o fluido descruzado, câmbio sapinho forjado. Foram vários upgrades no carro ao longo de todos esses anos. É, na verdade eu acredito que o Santana não tem uma vida muito longa na lista, porque os carros que estão vindo, que estão entrando, estão indo para disputar o Shark Tank, são carros muito fortes, estão vindo, está vindo carros de competição mesmo, é, vários carros de tração traseira que usam pneus slick, então eu acredito que esses carros é, de rua igual o meu, tem vários que estão na lista, eles com o tempo eles vão sair. E, mas eu já tenho projeto, já tenho projeto para o ano que vem, é, eu vou montar um carro de tração traseira, é, um Fusca, motor API turbo, e daí eu quero de novo ficar na frente dessa lista. Eu sou mecânico, sou apaixonado por carro, então eu tenho outros carros. É, eu tenho um Honda Civic SI, e, que é um carro que era o meu sonho, é, todo cara que gosta de acelerar, eu acho que gosta desse carro. Esse é o segundo Honda Civic SI que eu tenho, e, tenho também um Opala 6 cilindros, que é meu xodó, esse carro, ele tem muita história para mim. Bom, gente, esse aqui é meu Opala Comodoro, ano 90, motor de 6 cilindros, a gasolina, e esse carro, ele era do meu melhor amigo. Ele foi comprado pelo meu amigo no ano de 95, meu amigo, o nome dele era Roberto, e, desde 95, então, só eu que mexo na parte mecânica desse carro, ninguém mais colocou a mão nele, e, esse meu amigo veio a falecer há 13 anos atrás, e, nesses 13 anos, eu fiquei cuidando do carro, fazendo a manutenção dele, ninguém dirigia ele, só eu, e o pai do meu amigo, o Sr. Joaquim, um dia, para minha surpresa, veio e pediu que eu ficasse com o carro para mim, que eu cuidasse do carro, que não deixasse o carro estragar, e eu falei para ele que não tinha dinheiro para adquirir o carro, porque era um carro caro, e ele me disse que não tinha importância, que se eu não pudesse pagar o carro, era só eu cuidar do carro, que já estava pago. Então, eu acabei comprando esse carro, eu paguei parcelado, eu pagava mil reais dele todo mês, e o carro já está quitado, eu já paguei toda a dívida, e o carro é meu, hoje está no meu nome, tudo certinho, e, provavelmente, vai ficar muito tempo comigo.